Boa tarde, pessoas. Eu sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um FD, uma ficção em debate, sobre o anime do Shonen. Eu vou pegar o nome aqui dele na anime list, eu não vou errar a pronúncia, né? É Jibaku Shonen Hanako-kun, que é o anime dessa temporada, tem 6, 7 episódios até agora. E eu vou falar um assunto bem específico dentro desse anime, não o plot dele em geral, embora ele é um anime extremamente bonito, né? Ele tem uma direção muito boa, um enquadramento artístico, um tanto quanto de visual novel, assim, parecido com o mangá, né? É uma representação de quadro a quadro, um pouco menos fluida, mais estática, mas muito colorida e muito bonita, que dá resultados muito interessantes na animação. Então, nesse sentido, é um anime muito bem feito, né? Principalmente na parte técnica. Mas não era essa parte que eu queria debater nesse vídeo. A parte que eu quero debater nesse vídeo é a dublagem. É a dublagem, principalmente, do Hanako-kun, que é feita pela Megumi, se eu não me engano é Megumi o nome dela. Vou passar pra vocês aqui no MyAnime List alguns dados do anime, aí a gente acompanha por lá. Enfim. Temos aqui o Hanako-kun, né? Dessa temporada aí, é Megumi mesmo. É Megumi o gata, a dubladora dele. A dublagem dá uma vida absurda pra esse personagem, é uma coisa incrível, assim. A dublagem é uma característica da animação, né? Uma das coisas que compõem a animação, que às vezes eleva muito a qualidade da obra. No caso de Hanako-kun, eu diria que até uns 25% a 30%, só por causa da dublagem, a qualidade do anime. Mas, em geral, você tem personagens que a anime até pode ser meio ruim, mas tendo um roteiro razoável e uma boa dublagem, o personagem se torna carismático, se torna empático, e a dubladora consegue engrandecer essa obra, sabe? Então ela consegue, literalmente, transmitir as emoções, os sentimentos, a personalidade, e engrandece demais, sabe? E a Hanako-kun, o Hanako-kun feito pela Megumi, é esse tipo de situação. E vocês podem ver aqui, ela tem uma carreira muito ampla, ela dublou muitos personagens icônicos da animação. Tem, se eu não me engano, ela dublou alguns personagens bem legais, eu vou dar uma passada aqui, vocês podem ver. Ah, do Bleach, ela dublou essa mulher, a Thier. Ela dublou esse carinha aqui da Sakura Cardcaptors. Ela dublou o Yukiko, né? Um personagem icônico da Sakura Cardcaptors. Ela dublou um monte de personagens interessantes, ela tem uma carreira muito longa, e ela é uma profissional muito boa. Nossa, ela dublou o Shinji do Evangelho, é a dubladora original do Shinji. E o Shinji, vocês sabem muito bem, que a expressividade sentimental dele é flor da pele. Então ela é uma dubladora, uma seio, muito boa com dublar emoções, pra dublar a complexidade de emoções, incluindo o Hanako-kun aqui, também, que ela tá dublando agora, já tá na Neme List, já colocaram. Ela tem uma carreira longa, eu vou mudar uma acelerada aqui. O Shinji de novo, deve ser por outro motivo. A Persona 3, ela também dublou. Vamos ver. Mas em um modo de outro, o dublador, ele dá uma característica, uma identidade muito forte pro personagem. Eu tenho até um preconceito, ou um pé atrás, com dublagem em outras línguas, tipo, não original, né? Ela dublou Yugi. E o Kurama, nossa, ela dublou o Kurama do Hakusho. Mas cortando aqui. Eu tenho um certo preconceito, ou um pé atrás, pra dublagens que não são originais do Japão. Por exemplo, quando você pega uma dublagem em inglês, ou uma dublagem em português. Se eu não tiver visto o original, até vai. Mas se eu tiver conhecido o original, mesmo que seja um Yusuke da vida do Hakusho, onde o dublador brasileiro é muito bom, assim, a dublagem brasileira é genial. Só que, muda. O anime muda, ele não é a mesma coisa. Se você pegar um anime que é a dublagem original, em japonês, e você vê ele na dublagem brasileira, ou seja, retranscrevendo pra uma outra língua, pra uma outra expressividade, pra uma outra pessoa dublando o mesmo personagem, não é o mesmo personagem. Cada personagem é muito dependente da expressividade do dublador. Falando de animação, no caso. E é muito complicado, sabe? Quando você... Tudo bem, eu entendo que o Yusuke, entre outros personagens, o Goku, até, tem uma dublagem icônica no Brasil. Só que, eu sempre vou dar mais preciosismo, mais valor, pra dublagem original. Porque ela, sim, expressa todas as nuances que, talvez, fossem a proposta do animador, do diretor, da equipe em geral. E tem todo um trabalho ali, muito mais próximo com a equipe de produção, com, talvez, às vezes, com o criador, tipo, pode ser o mangaka. E, então, é uma coisa muito mais próxima da fonte, da raiz, da expressividade real do personagem. Tudo bem, ainda assim, dublagens boas em outras línguas existem, não é essa a pegada. A pegada é que muda, vira um outro anime, em certo sentido. Eu acho o Hakusho original muito diferente do Hakusho brasileiro. Por mais que tenha o mesmo plot, assim, é uma outra energia, é um outro peso emocional, é uma outra vibe. Porque a transmissão dos sentimentos é completamente diferente. Pegar personagens icônicos, como o Luffy, como o Naruto, sei lá, personagens que a voz faz muita importância, tem muita importância no personagem. Vocês percebem que, quando muda dublador, perde muito da expressividade. Não que torne a obra inviável, mas eu prefiro que seja no original. E, no caso dessa mulher, dessa Megumi, que dubla o Hanako com esse anime, ele é muito bom, mas o que me dá um destaque, o que me chama mais atenção, é a dublagem. É a Seiyu trabalhando. Principalmente nesse personagem específico. Porque a tonalidade de voz dela muda com uma fluência, assim, com um fluxo muito bonito. E ela consegue expressar muita coisa, muito sarcasmo, muita sátira, até emoções, densidade de emoções, tristeza, alegria, não raiva, não cor, que ele não demonstra muito. É um personagem um tanto mais alegre, né? É um personagem mais cínico. Mas ela consegue, na tonalidade da voz, expressar minúcias, assim, indescritíveis. E não tem como, assim, não tem como transferir um outro dublador pra fazer esse personagem. A alma do personagem tá intrinsecamente conectada com a dubladora. Então, essa é a pegada. Essa é uma FD pra debater Hanako Kun da perspectiva da emoção transmitida pela voz das pessoas que dão a vida, né, literalmente, para os personagens. E é isso a pegada. Essa é mais uma odd, assim, é mais uma... tentando engrandecer essa carreira e essa profissão que é ímpar, assim, e é muito essencial pras animes em geral, né? E eu queria mais falar, mesmo, dessa dubladora, porque ela me encanta demais. Sim, o anime tá me ganhando só pela dublagem dela. Embora o anime não seja ruim de maneira alguma. É um bom anime. Mas a dublagem, assim, é o que mais me chama atenção. É a voz. É a expressividade do personagem. Passar um trechinho só do último episódio, onde ela mostra a voz. Eu não vou passar a imagem, só vou passar a voz de fundo mesmo. Eu vou cancelar aqui a música de fundo. E aí eu passo só a voz de fundo dela dublando o Hanako, né? Eu vou aumentar aqui o volume de cap, tá? E vou passar. Só vocês vão ouvir. Eu não vou passar o vídeo porque é meio problemático, mas enfim. E aí eu vou passar o vídeo. Entendendo mais, vocês percebem pelo nome que Hanako com, tá sendo descrito, né? Esse, essa parte aqui final. Só pra repetir. Eu amo o donuts que ela fala. Essa parte é a gravação do áudio de fundo. Mas, cara, é genial. É só uma frasezinha besta, assim. É um momento besta na situação do episódio. Mas o quanto ela consegue transmitir a tonalidade, a diversidade de sentimentos e... Enfim, é incrível. A dublagem é incrível. Essa seio é incrível. E dá muita vida ao anime. Mesmo que o anime, às vezes, seja ruim, como eu já falei. Às vezes, um bom roteiro, um roteiro razoável. E um bom dublador que faz o personagem ser importante. A gente gostar do personagem, entender o personagem, as tonalidades da vida dele. Às vezes, o anime pode ser um anime muito dramático, mas tem um dublador ruim e não consegue transmitir a cena, sabe? As emoções. Tipo, eu tava casquetado mesmo com o início da dublagem da personagem Darin, do Blade. Eu gosto do dublador do Manji, mas a personagem Darin, ela não tava transmitindo o que eu queria que ela transmitisse. Então, ela tava achando a dublagem um tanto quanto incapaz. Mas, no decorrer do anime, eu acabei acostumando e acabou conseguindo. Ela aprendeu também no decorrer do caminho e melhorou bastante. Mas, ainda não é o meu ideal das cenas. E é mais ou menos isso. Às vezes, você conhece uma obra literária ou adaptação, obra original, no caso, o mangá. E vendo isso na tela, fica ainda mais complicado. Se alguns dubladores não têm a capacidade de transmitir aquele momento, sabe? A tensão do momento, a emoção do momento. Mas, era mais ou menos esse vídeo dar uma ode ao Hanako-kun, que é um anime muito bom. Principalmente destacando a parte da Seiyuu. E, principalmente, a Seiyuu da Megumi, que dubla o Hanako-kun. E era isso. Pessoas, prestem bastante atenção nos dubladores. Tem dubladores incríveis, tipo a do Luffy. Tem muita gente boa. Muita gente boa. E, sim, tem muita gente boa no Brasil também. Que dubla... Enfim, trazendo os animes pro Brasil. Mas, como eu falei, eu, pessoalmente, é uma coisa minha. Eu prefiro o original. A dublagem original. E, se possível, né? Mas, se eu conhecer só a dublagem brasileira, pra mim, não é ruim também. Tipo, tem Shimui, eu assisti só a dublagem brasileira. Eu não terminei de... Eu não recomecei de ver a original, né? Que é um anime que ficou na nostalgia. E eu amava. Eu amava mesmo a dublagem brasileira. E eu entendia como uma ótima dublagem. Pokémon, mesma coisa. Só que, tô levando aqui a expressividade do roteiro, né? Como eu acho que eu cheguei a falar, né? Porque, como é muito próximo do escritor original, dos produtores, do diretor, A dublagem feita no Japão, ela é mais pertinente a transcrever o personagem, a transcrever a história. Então, ela é um tanto quanto mais coerente com o cenário. E, se você pega uma dublagem brasileira do Inhokushou, como eu tava falando, ela muda o anime. O anime fica mais leve. O anime fica mais tranquilo. Ele fica... Ele perde o peso dramático. E perde o peso do momento, porque não é o mesmo dublador. Mas, aí, é detalhes, né? Enfim, faz parte. Tem que dublar pra outras línguas, sim. Eu não sou contra isso. Mas, só tô destacando que eu adoro anegume. A dublagem do Hanako 1 é o que faz... Sim, eu vejo o anime porque o anime é bom, mas... 50%, pelo menos, por culpa disso. Mas, aí, as pessoas, obrigado por me ouvirem. E acho que dá pra encerrar esse vídeo por aqui. E vejam o anime, apreciem a dublagem. E reconheçam o quanto esse pequeno segmento do anime é extremamente importante. Não só a sonoplastia, a trilha sonora, a animação, a coloração, a direção, a montagem do anime. Mas, a dublagem também faz parte e é fundamental pra que o anime seja incrível. E é isso, pessoas. Até mais. Falou!